Hi guys, tudo bem sétimo ano? Is everything ok? I hope all is well. Espero que tudo esteja bem com vocês. Vamos dar agora continuidade a nossa correção naqueles pequenos exercícios que eu deixei para vocês lá na unidade 1. Ok? Na unidade 1. A gente vai simplesmente falar um pouquinho sobre eles para a gente finalizar a unidade 1 e vocês vão aguardar logo em seguida o meu vídeo para a gente fazer o lançamento de conteúdo da nossa unidade 2. Então a gente vai finalizar a correção agora do finalzinho da unidade 1 e também vou fazer a tradução daquele texto que eu solicitei que vocês tivessem feito em casa. Então eu vou ler o texto em português e vocês vão conferir se vocês chegaram a essa mesma conclusão. Óbvio que nem todos vão chegar a fazer um texto tão parecido, certo? Mas se vocês chegarem pelo menos próximo à tradução que eu disser aqui, já indica que vocês estão no caminho certo. Ok? Vamos lá então? Então eu solicito que vocês abram o livro na página 13. Ok, sétimo ano? Então vamos lá. Vamos dar sequência à nossa correção. Ok, sétimo ano. Vamos dar sequência à nossa correção. Então vocês podem abrir na página 13. Ok? Na página 13 vocês vão encontrar o seguinte proposta. Pesquise mais verbos irregulares e reescreva-os no presente. Depois faça a sua própria tabela com os verbos que você mais utiliza. Nós temos aí 6 verbos que eu coloquei na forma base, na base form, no past simple, no past portable e translate, que é a tradução. Vocês não têm necessidade de colocar os mesmos verbos que eu utilizei. Vocês podem utilizar outros verbos. Até porque a proposta solicita que vocês façam a própria tabela de vocês, né? Com os verbos que vocês acreditam que seria mais frequente no uso de vocês. Tá ok? E aí eu coloquei esses, certo? Então nós temos o drink na base form. Nós temos ele como drink na past simple. Nós temos ele como drunk na past portable. Ok? Nós temos o do, did, done, que significa fazer. Porém não se esqueçam que quando o verbo do é usado de forma auxiliar, ele está apenas exercendo essa função de auxiliar. No momento em que a frase for uma pergunta ou uma negativa. Por exemplo, do you like cake? Você gosta de bolo? O do não exerce a função de fazer. Apenas se ele estivesse exercendo a função de verbo principal. Como a frase, por exemplo, I have to do my homework. Eu tenho que fazer o meu trabalho de casa. Então percebam a diferença. Nós temos eat, eat, eaten. Ok? Nós temos give, gave, given. Nós temos o go, went, gone. Nós temos o come, came, come. Estes são os verbos que eu utilizei como exemplo. Então vocês podem pesquisar outros também. Ok? Ou, na verdade, partindo do princípio que vocês já pesquisaram. Nós temos na página 18, o keep in mind, né? Ou mantenha em mente. Aí nós temos, diferente das referências do texto, a maior parte dos romances de Saramago já possui títulos em inglês, devido a enorme vendagem de seus livros pelo mundo. Especialmente nos Estados Unidos e Canadá. Aí tem alguns exemplos. Ensaios sobre a cegueira, né? O blindness. Nós temos as intermitências da morte. Death with Interruptions. A viagem do elefante. The Elephant's Journey. Aí ele pede para você pesquisar sobre os títulos originais ou traduções para o inglês de seus livros preferidos. Aí ele diz assim, ó, faça a sua lista abaixo. Então é uma resposta pessoal. Personal Answer. Ok? Aí nós temos a tradução do texto que eu solicitei que vocês fizessem na unidade 2. Ok? Então essa é a tradução. Se você chegou a algo bem parecido com isso, parabéns. Se você não chegou, parabéns também porque você tentou. Ok? Então vamos lá. Vamos ver se vocês chegaram perto. Filho e neto de fazendeiros, José Saramago nasceu numa vila chamada Azinhaga, na província de Ribaltejo, no dia 26 de novembro de 1922. Seus pais se mudaram para Lisboa quando ele estava para completar dois anos. Ele começou um ensino fundamental, mas devido às dificuldades financeiras, não pôde continuar. Seu primeiro trabalho foi como chaveiro, tendo trabalhado ainda em diversas profissões, projetista, oficial de segurança, tradutor, editor e jornalista. Publicou seu primeiro livro, um romance, Terra do Pecado, em 1947, tendo ficado um longo tempo sem publicar, até 1966. Ele trabalhou por 12 anos numa editora, onde trabalhou como produtor literário e administrador de produção. Ele colaborou como crítico literário pela revista Seara Nova. Ele pertenceu à primeira diretoria da Associação Portuguesa de Escritores e foi, de 1985 a 1994, presidente da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Autores. Entre abril e novembro de 1975, foi diretor assistente do jornal Diário de Notícias. De 1976, ele começou a viver exclusivamente do trabalho literário, primeiro como tradutor, depois como autor. Ele casou-se com Pilar del Rio em 1988 e, em fevereiro de 1993, ele se dividia entre sua casa em Lisboa e a ilha de Lanzarote, as Canárias, em Espanha. Em 1998, ele venceu o Prêmio Nobel de Literatura. Ok? Então, espero que vocês tenham conseguido chegar bem perto dessa tradução. Aí nós temos, logo em seguir, a página seguinte que solicita que nós façamos uma interpretação textual. Obviamente, em inglês. Ok, sétimo ano? Aí nós temos a primeira pergunta. Where was José Saramago born? In a village called Azinhaga, at the Ribaltejo Province. Ok? Foi numa vila, né? Chamada, um vilarejo chamado Azinhaga, no Ribaltejo. Uma província do Ribaltejo. Aí nós temos a pergunta number two. Why couldn't he continue his studies? Por que ele não pôde continuar os estudos dele? Aí nós temos abaixo. He didn't have money, porque ele não tinha dinheiro. Tá, número três. What was his first book? When did he publish it? Tá perguntando aí qual foi o primeiro livro dele? E quando ele publicou? Aí tá lá. Terra do Pecado, em 1947. Número quatro. Who was he married with? Com quem ele era casado? He was married to Pilar. Número cinco. When did he die? He died on June. Eight. Tá falando 18. Na verdade, tá falando dia 18 de junho. 2010. É o ano. Ou seja, né? He died on June. 18. 2010. Número seis. Qual foi o prêmio importante que ele ganhou? Em 1998, ele foi awarded the Nobel Prize for Literature. Ok? Então, tá dizendo que em 1998, ele foi premiado com o Prêmio Nobel de Literatura. Então, esta foi a nossa correção. I hope you have a nice week. Ok? Bye bye. See you. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Até logo. Até breve. E aí